Fato Maringá.com, hoje aqui na Amusep, nós estamos com o deputado estadual Arilson Chiorato, que hoje acompanhou aqui o superintendente do Ministério da Saúde no estado do Paraná, que veio aqui para apresentar, para falar do PAC, da reconstrução da saúde em todo o Brasil, reconstruir tudo aquilo que deixou de ser feito e que já existia, e para falar desses cinco pilares de recursos que estão à disposição dos municípios, invertendo também uma lógica que existia, agora é o Ministério que vem falar com os prefeitos e mostrar como esses recursos podem ser usados, inclusive recursos que ficaram para trás, não foram usados, né Arilson? Exatamente. Quero agradecer ao fato pela cobertura e pela imparcialidade de vocês, pelo jornalismo inteligente e verdadeiro de vocês. Primeiro que é um momento importante, o Luiz Armando, nosso superintendente do Paraná do Ministério da Saúde, veio aqui na Amusep para falar de três momentos. Primeiro, do volume de recursos que tem acumulado nas prefeituras aqui, antes do ano de 2018, estão disponíveis na conta e estão com dificuldade de ser gasto. Tem mais de 3 milhões e meio na Amusep toda para ser gasto. Do ano de 2018 até agora, tem um outro valor acumulado. Esse 2018 tem que ser gasto até dezembro, mas depois de 2018 tem um prazo maior. Veio falar também dos programas em andamento e de como são os programas novos que vão ser. E muitos dos programas que estão embutidos no PAC, valores consideráveis aqui. Uma inversão de valor, um momento que vai se fortalecer os consórcios, vai se fortalecer o custeio para a atividade. Muitos recursos antigamente eram dados para investimento, para equipamento, agora é para o custeio. E uma diferença, a valorização do SUS, da ciência e dos servidores. Então, um outro momento de governo. E a propósito desta, que é também uma reivindicação dos prefeitos, que muitas vezes estão aí com fundos de investimento à disposição e não podem usar para custear. Sabemos que os municípios acabam custeando mais de 80% do custo realmente daquilo que é manter a saúde da população, em detrimento daquilo que o governo estadual e o governo federal colocam à disposição. E é uma das reivindicações, é poder usar os fundos de investimento no custeio. Você tem uma PEC parada na LEP e que precisa de apoio para que isso aconteça. Para que tenha o fundo a fundo, como é feito no governo federal. O fundo a fundo foi criado pela Gleice, quando ela era senadora. Eu fui seu chefe de gabinete e a gente conseguiu fazer, passar esse projeto junto com a CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, e gostaram da ideia e defenderam a PEC da Gleice na época e a gente aprovou. Agora, aqui no estado a gente tem a mesma modelagem lá colocada. Esperamos dar sequência nisso e criar um fundo a fundo. Porque daí facilita, é rápido para o município fazer esse processo. Bom, o Ministério da Saúde está mandando um recado muito claro para os municípios, que ele está presente no estado. Alguns prefeitos, inclusive, acabaram de nos confidenciar que nem sabiam que existia a superintendência no Paraná. Isso é uma novidade e é uma coisa importante que aproxima o governo federal, sobretudo dos municípios. Isso é importante dizer que praticamente todo o problema do município se resolve na superintendência aqui no Paraná. O acesso à Brasília, obviamente, é algumas situações mais políticas, mas tudo que tem de convênio, emenda, programas, passa pela superintendência. E nós, percebendo essa debilidade que os municípios não tinham contato e não tinham acesso, a gente inverteu a lógica e por isso que eu estou aqui hoje, junto com o superintendente, que inclusive é um colega meu pessoal, a indicação política nossa de um grande cargo, de uma pessoa competente que passou pela esfera municipal, estadual e federal e conhece muito de saúde pública. Então, é um governo descentralizado agora. Momento importante também para o Ministério da Saúde, que no próximo G20 vai ter também a presidência do G20 com a Anísia Andrade. Isso mesmo, a Anísia, inclusive, que é uma cientista, uma pesquisadora da saúde pública, entende muito e o Lula acertou na escolha, porque colocou uma pessoa que tem total competência e entendimento da causa. Música 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 Tchau, tchau.